Bom dia a todos, bom dia, bom dia, bom dia, então nessa manhã de sábado a gente vai encerrar o ciclo, o nosso ciclo, digamos, científico, onde a gente sempre, quando todos tiveram problemas médicos na nossa área, hoje nós fizemos uma coisa diferente, uma apresentação de a gente tirar o sentido do que nós acordamos cedo, nós discutimos e por que as coisas acontecem, a gente sabe disso é porque a gente sabe das histórias de muitas pessoas que tiveram as coisas acontecendo e hoje a gente tem o presente de uma pessoa que vai contar a sua história e eu acho que é uma história de alguém que tiver que ser pública a história porque a gente tem o que se aprender e se pegar esse exemplo de vida. A gente sabe um pouquinho, alguns detalhes aí que sabem o que essa pessoa fez, essa pessoa mudou a história de Castanjão, foi perfeita, comandou essa cidade, como ela era uma cidade de futuro, a história do esporte, onde também, pelos pioneiros, que nas ruas de um esporte que hoje, a nossa grande, realmente criou algumas categorias, foi campeão, deu tomada na vida, deu tomada de carro, entrou em coma, entrou esse piloto de avião e quase caiu e o avião caiu e ele tem muita coisa para servir. E essa pessoa tem essa história, além de não ser um empresário, comércio, atender, não vai contar a história, mas é uma pessoa que não deixou de ser essa pessoa, né? o caráter a coragem de enfrentamento de duas posições nas suas falas públicas na sua postura pode ser problema mas sempre sincero e sempre que vê as coisas e que aponta os problemas no seu certo das questões e que está sempre proposta a fazer mudança e a fazer violina então a gente é uma honra de violir e aprender de entender a cabeça dessas pessoas que fazem a diferença nesse mundo é uma curiosidade enorme até com a pessoa que nasce com a gente na família em um local bem simples de repente se torna essa pessoa cheia esse ano é um prazer e ouvir o senhor Pedro Routar convido para esse meio que pode bem bom dia a todos eu gostaria de alertar primeiramente que eu não sou palestrante nem conferencista então normalmente um palestrante um conferencista ele já tem um poder didático muito grande ele sabe colocar as coisas porque afinal de contas ele estuda aquele tema ele conhece aquele tema e o faz com muita sabedoria agora o meu caso é diferente eu vou contar histórias verdadeiras talvez os palestrantes são temas criados para ele fazer a palestra e o que eu vou falar aqui com vocês são realidades da minha vida realidades que eu passei enfim falar um pouco para que talvez o que aconteceu comigo pode acontecer e acontece com muita gente e que de tudo na vida a gente tem que tirar proveito vocês viram aqui que ser piroto também não é fácil tive acidente grave não morri graças a qualidade da nossa medicina começando aqui em Cascavel que hoje está muito mais valorizado e muito mais importante e depois indo para São Paulo dizer eu estou vivo porque a medicina brasileira é muito forte ela é muito competente então eu vou começar falando alguma coisa e normalmente o palestrante fala no final vamos fazer pergunta se alguém tiver alguma pergunta pode ser a qualquer momento a gente foge do assunto depois se tiver quente o assunto já pode ir conversando eu vim do interior eu nasci no interior aliás meus pais eram catarinenses mas se conheceram no Paraná então eu nasci no Paraná nasci em Irati mas não na cidade eu nasci no interior eu fui conhecer a cidade eu acho que devia ter 10 a 11 anos eu nem conhecia a cidade eu só escutava falar não imaginava como é que era uma cidade quando as pessoas diziam e na sequência eu comecei a fazer o primário lá mesmo no interior onde eu vivia e a gente trabalhava na roça na lavoura hoje você pode trabalhar com 14 anos mas nós quando tinha 8 ou 9 anos já estava pudesse fazer alguma coisa já estava trabalhando porque eu acho que o trabalho não mata ninguém muito pelo contrário ele ajuda em muito e aos 12 anos ou 13 eu já saí de casa eu saí de casa sempre vivendo com parente mas saí de casa para poder estudar que é uma das coisas que meu pai apesar de ser semi-anifabeto mas ele falou não o filho precisa estudar e daí eu saí fui morar primeiramente com meu avô só que aí a escola onde fui morar fechou não tinha acabei ficando lá um ano depois eu fui morar com primos daí já na cidade de Irati e logo em seguida meu pai conseguiu ter dinheiro para me internar num colégio que chama-se São Vicente de Paulo que aliás há pouco tempo foi lá e foi emocionante que fui lá e acharam até meu boletim quando eu cheguei lá me mostraram lá tirei até uma cópia que teve um fato muito interessante daí eu fui para o internato mas eu tinha ficado no interior sem estudar acho que dois anos porque não tinha escola quando morei com meu avô e aí eu chegando para fazer o exame da admissão que você fazia para entrar no ginásio eu não sabia nada e até era um problema sério porque até o português eu falava tudo errado eu vim do interior e aí ainda viria fazer parte da goçação no pessoal que quando você fala errado o internato imagina mas eu chegando lá quando fui fazer o exame estudei um mês lá quando eu fui fazer o exame para a admissão veio aquelas questões eu não sabia praticamente nada e eu lembro que eu fiquei na sala os outros foram saindo e eu com a prova em branco aí tinha um padre recém formado que até faleceu há pouco tempo lá em Curitiba ele olhou na minha prova e falou você não fez nada eu não sei aí ele falou assim você não sabe que o Brasil foi descoberto em tal data ele perguntava você não sabe eu falei não, eu não sabia aí marquei você não sabe que tal coisa que era assim geografia, história e português tudo na mesma prova que era o exame da admissão você não sabe que tal coisa está em tal lugar depois eu não sabia e fui marcando na prova aí ele falou assim dá a prova aqui e sai, sai bom, eu passei parece que podia passar até com quatro com cinco com quatro e meio passar assim que eu tirei a nota mínima para passar passei aí eu falei para o padre depois que eu ajudava a missa todo dia até três missas às vezes eu ajudava todos os padres que era colégio de padres então todos eles rezavam a missa e aí um dia eu falei para o padre o senhor não vai se arrepender que eu não vou reprovar e foi uma luta porque eu realmente eu não sabia nada para mim não reprovar porque era assim no meio do ano eu fazia o intermediário depois no outro ano no final do ano eu fechava o que eu fiz o que eu tirei de nota no primeiro semestre não dava para passar aí mas aí olha foi um esforço fora do comum porque era difícil para mim as coisas eu vim no interior fiquei dois anos sem estudar já tinha tinha feito só o terceiro ano primário naquele tempo isso estou falando de 1950 e qualquer coisa o estudo era bem fraco mesmo bom mas daí foi ponto de honra para mim eu não reprovei eu não 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 perdi nem um ano mais na minha vida porque realmente foi um sacrifício muito grande bom isso foi uma pequena história depois eu eu terminei o ginásio já daí que eu trabalhava durante o dia de balconista dos meus primos lá em Irati e eu depois vim para Guarapova também trabalhar com os tios daí também de balconista que tempo não tinha no supermercado era balconista e eu estudava daí à noite daí eu fiz técnico em contabilidade mas não tenho diploma até hoje depois eu vim embora para Cascavel nem fui atrás do diploma mas me deu bastante noção e aí quando eu eu trabalhava com os tios eu sempre procurava fazer as coisas bem feito que eu acho que uma das coisas que eu falo até hoje para os funcionários para os meus filhos para os netos tudo que você faz na vida tem que procurar fazer com bastante dedicação tem que procurar fazer bem feito as coisas seja o serviço mais simples que tinha eu por exemplo eu vim trabalhar no eu trabalhei no balcão e daí chovia estava fraco o movimento eu ia lá arrumar as prateleiras deixar a mercadoria arrumadinha com o rótulo para frente limpar e quase o pessoal às vezes ficava morceguendo lá como a gente fala não ia fazer as coisas depois a gente fazia uma reunião periódica lá na empresa aí meu tio começou a me dar como referência você precisa fazer que nem o Pedro faz ele está afogado ele vai arrumar vai arrumar as mercadorias vai limpar vai fazer então eu tenho por isso que eu digo até hoje tudo que se faz na vida tem que se fazer bem feito seja o serviço mais simples que seja tem que fazer com vontade que é interessante a gente começa a fazer o serviço você acaba se empolgando é gostoso fazer as coisas bem feito fica bom dura fazer mal feito é bom ser elogiado do que ser criticado então qualquer atividade tem que ter amor tem que ter dedicação tudo que eu fiz na minha vida eu procurei fazer da melhor maneira possível não interessa se é um serviço simples é um serviço mais importante você vê que eu vim para Cascavel em 1964 eu saí de Guarapuava eu já trabalhava em Guarapuava com os tios eu vim para cá porque eu já estava namorando eu estava com vontade de casar já estava apaixonado para minha mulher que até hoje é a esposa ainda a dona Mayu aliás vamos fazer 50 anos o ano que vem já estão arrumando outro casamento para mim casar outra vez fazer 50 anos e aí eu queria casar mas o que eu ganhava era difícil até de sustentar uma família aí eu comecei a conversar com as pessoas que são os vendedores viajantes e vendedores tinha um vendedor aqui que é do laboratório que ele saiu a Natalá e eu devo muito aos viajantes que a gente falava na época que daí eu comecei como eu conversava muito com eles e eu atendia fazia compras também lá para o meu tio eu sempre o tratei bem porque tem gente que até hoje eu invoco não deve tratar mal o vendedor porque às vezes o cara não quer mercadoria acha que a mercadoria está caro e começa a fazer desaforo para o vendedor não é assim que as coisas funcionam então eu sempre conversando com eles eu pensando em algum lugar para vir embora eles falam não vai para Cascavel por que? não Cascavel é um entroncamento lá tem bastante serraria tem madeira que na época ainda era extração de madeira que era o forte e lá tem futuro ele fala tem duas casas de comércio muito forte mas são muito careiros se você fizer os preços que vocês tem aqui em Guarapava você vai se dar bem lá bem aí como eu estava querendo casar e eu lembro que eu comprei primeiro isso deve acontecer com muita gente para me comprar a primeira coisa que eu comprei era um jogo de quarto aí nós escolhemos na vitrine foi pagando acho que foi em 10 12 prestações e quando eu vim para Cascavel eu comprei lá em Guarapava aí eu trouxe aqui foi o meu primeiro móvel era uma cama uma cômoda e um guarda roupa eram três peças que era o jogo de quarto que se falava bem aí eu vim para Cascavel meu pai veio junto daí eu falei pai eu quero ir para Cascavel chegamos aqui até passamos em Cantanduvas porque Cascavel e Cantanduvas eram do mesmo tamanho e ele quis dizer não eu quero Cascavel passamos Cascavel vamos para Foz do Iguaçu vamos foi em Foz do Iguaçu tinha um parente lá que já tinha comércio lá mas que tal Foz do Iguaçu pai não eu quero é Cascavel eu estou decidido aí cheguei em Cascavel tinha que arrumar um local para abrir meu armazém eu já dei uma pesquisada em preço eu vi não aqui dá dá para mim dá para nós se virar aqui aí eu comecei a andar pela cidade consegui uma casa de madeira que era uma churrascaria que estava fechada aí eu tive que comprar a existência da churrascaria a existência que eu falo era espeto era palheres era ter um vinho que tinha lá um balcãozinho de botar bebida para gelar as mesas aquela pedra de botar o espeto em cima tive que comprar tudo e o cara disse não eu saio mas tenho que me comprar a existência bom eu falei mas não tem outro jeito gastei a metade do meu capital para comprar a existência mas tudo bem daí falei vamos à luta aí eu já tinha um caminhãozinho velho fui em Guarapuava comecei a fazer as compras fui numa serraria aqui comprei a madeira para fazer o balcão fazer as prateleiras tudo feito ali na hora bom eu comecei aqui em janeiro só consegui abrir em março até montar todo o meu negócio aí entraram os vendedores como eles me conheciam lá em Guarapuava que eu acabei gastando metade do meu capital e mais um pouco para montar a loja comprar a existência comprar madeira fazer enfim balcões aí eu fiz e comecei aí os vendedores chegavam já me abriam o crédito hoje tem que fazer cadastro tem um monte de coisa para fazer aquele tempo que dava o crédito era o vendedor e aí eles chegavam não o que você quer comprar olha mas eu tenho medo que tal se eu quero assim eles vendiam numa viagem na outra viagem e faziam a cobrança não tinha boleto bancário não tinha nada isso aí aliás tinha só um banco acho que já tinha dois bancos tinha o Banco do Estado e o Banco do Brasil na época porque já tinha os dois o Banco do Brasil veio depois aí eles me abriram o crédito e eu comprava se a guberna chegava eu não tinha todo o dinheiro e ele falou não pode comprar mais paga na outra viagem e assim me ajudaram muito e aí a gente começou aqui com muito trabalho isso eu abri março maio eu já casei quero dizer que a Mayu ela veio para Cascavel sem conhecer a cidade ela casou e já veio junto ela não conhecia aqui até não me fez muita pergunta né porque se ela fizesse ia ser difícil Guarapuava já era uma cidade que tinha energia tinha telefone local tinha bastante calçamento Cascavel não tinha um metro de asfalto tinha uma pedra irregular no centro só que era era onde passava a BR ali que é a Avenida Brasil hoje era um pedaço só a luz tinha um motorzinho que 11 horas apagava, desligava e tinha que dormir antes ou então acendeia a vela e ela veio para cá como companheira sabendo que era difícil e aí a gente fazia a gente fez muita muita viagem que era assim eu fazia uma viagem chegava de madrugada e meu irmão saia e daí era eu e meu irmão o Antônio Mufato que não tem nada a ver com o Tito Zé Carlos que é o que faleceu que é o pai dos meus sobrinhos que são donos do Super Mufato ele é aquele tempo era pequeno depois eu acabei trazendo ele para cá e ele veio trabalhar comigo depois veio meu pai depois veio meu cunhado e ele começou a vir todo mundo para Cascavel mas no começo foi muito difícil a gente alugou a casa daqui a pouco a nossa cama estava tinha que passar de lado porque a gente começava a empilhar sacos caixas no próprio quarto que foi enchendo o armazém a gente dormia no meio ali mesmo da mercadoria e muito, muito trabalho muita luta de ir para para fazer as compras trazer a mercadoria e mais uma coisa que eu sempre saliento São Paulo também a gente fazia muita compra em São Paulo também os turcos que a gente fala que é libaneses árabes a gente fala turco mas são cada uma da sua nacionalidade eles me ajudavam muito também na época como eu era conhecido por causa dos tios que tinham comércio em Guarapuava eles também me vendiam à vontade o que eu precisava e eu lógico eu precisava estava começando enfim eu comecei aqui em 64 em 68 mudando um pouquinho agora para o terreno político eu fui eleito prefeito porque eu sempre gostei do esporte e aí eu jogava ali no terceiro time de Cascavel que era ruim o primeiro mas no terceiro eu conseguia jogar porque era ruim de bola de outros eu jogava ali porque eu tinha que de um contra eu fumava até um jogo de camisa que eu ia para São Paulo eu conseguia de graça lá para os vendedores lá para os fornecedores e aí eu conseguia sempre um lugarzinho para jogar no time porque era era meio perna de pau mas daí chegou na época das eleições para vereador isso já fazia 4 anos que eu estava aqui aí o pessoal falou olha você vai ser o nosso candidato do esporte mas eu não tenho jeito nenhum de ser candidato não, não vai, vai, vai vamos te ajudar se não precisar nem se indicar eu não tenho dinheiro para gastar eu não tenho tempo preciso cuidar da empresa não, não não precisa fazer nada bom aí aceitei resultado aí para vereador agora a eleição é mais difícil todo mundo começa a cair fora daqui a pouco o Vitor estava meio sozinho puxa, não vou me eleger aí peguei uma semana antes das eleições e saí na cidade de casa em casa olha eu sou Pedro Mufato eu tenho aquele armazém lá e preciso do seu voto bom resultado acabei sendo muito bem votado e é uma coisa interessante o trabalho corpo a corpo daí todas as urnas eu tinha um pouco de voto quer dizer a cidade inteira onde eu visitei teve efeito aí fui vereador fui presidente da câmara e daí quando chegou na época das eleições aquele tempo eram dois partidos Arena e MDB a Arena era do governo e o MDB era a oposição e nós éramos do MDB aí vieram não sei vai ser candidato não eu não que sonho para ser candidato para ser prefeito não tenho nem qualificação não vai ser vai ser porque eles queriam que eu somasse para ajudar o candidato que era o candidato principal que era para ser eleito porque eram assim três candidatos da Arena e três do MDB e aí insistiram insistiram e eu não não como foi na última hora a gente acaba acaba se empolgando e acabei aceitando bom eu sei candidato e eu fui fazendo minha campanha eu tinha um corseiozinho velho e gastei para fazer ali fazer a propaganda não queriam que botasse dinheiro negativo eu não vou gastar dinheiro nenhum não vou me eleger porque eu vou gastar dinheiro e se eu gastar dinheiro vou me eleger depois vou ter que roubar para pagar o dinheiro que eu tinha aí da minha empresa de jeito nenhum eu não vou gastar se for para me eleger gastando dinheiro eu não quero ser eleito bom e foi passando o tempo e como eu já naquela época já tinha feito viram que corri em 67 68 porque eu já corri poxa já estava tinha rádio que única rádio era Colméia em Cascavel lógico já era notícia ali e aí chegava a minha mulher saia com algumas amigas de casa em casa visitar levar lá fizeram uma fotografia minha assim bonita novinha grande lá e a entregava às vezes chegava e eu já estava na parede aí já ficava conversando não aqui em casa não sei não decidimos ainda que então aí as crianças chegavam não aqui todo mundo vai botar no Pedro Mufato porque as crianças por causa de corrida já eram meus fãs então as crianças já entregavam aí bom resultado foi para as eleições eu era para ser o quadruvante porque era para somar a parte esportista quando chegou nos últimos dias aí eu comecei a sentir que eu estava devia estar na frente porque o outro candidato era muito forte tinha muito dinheiro era o outro era o doutor Odilon e o Jacis Canagato que eram os candidatos que eram meus adversários e o Odilon era o candidato do prefeito e o Jacis Orme que tinha dinheiro e gastava um monte e o nosso era mais ou menos fraco aí veio o pessoal do meu partido quando faltavam três dias e queriam que eu colocasse dinheiro na campanha eu falei não eu não vou colocar dinheiro na campanha e daí eu escutei uma coisa tão tão decepcionante na época na hora da reunião quando eles começaram a falar assim eu falei mas como é que eu vou botar dinheiro quanto é que é o salário do prefeito é tanto não mas eu disse não mas você sabe quanto é que é o orçamento em Cascavel na época eles disseram olha aqui esse ano vai ser tanto em quatro anos vai ter tanto orçamento isso dá para tirar 10% eu falei como é que é não isso aqui se é 10% olha quanto é que vai dar no final do mandato mas como se é 10% não porque todo mundo faz isso não sei o que escuta mas vocês não estão pregando aqui que nós precisamos acabar com a panela acabar com a roubalheira estão falando que tem roubalheira agora vocês já estão antes já estão falando então eles estão falando que o cara é errado pô gente criou um problema sério aí a sala meio fechada não tinha muito amigos meu ali comecei até a sentir assim que naquele tempo era perigoso matavam por qualquer coisa eu falei caramba eu vou ter que dar uma enrolada bom aí já queriam formar o secretariado botaram a máquina lá o advogado começou a bater não fulano vai ser o secretário disso fulano vamos fazer um pacto aqui vamos fazer um pacto aqui de que quem for eleito vai colocar essas pessoas na prefeitura eu tentando mas isso é muito ruim como é que nós vamos nomear o pessoal vamos fazer aqui uma coisa desconfortável desagradável não depois você vai nos trair porque começaram e tinham me levado para uma casa de uma família aqui de Cascavel e eu não vi assim aquela turminha que eram meus meus companheiros ali verdadeiros até que na altura lá depois de muita conversa chegou um deles e daí começaram a chegar os demais daí eu criei coragem e não assinei nada aquele papel e lógico fui para as eleições e fiz assim mais de três por um dando números na época eu fiz 11 mil votos o segundo fez 5 e 500 o terceiro três o meu companheiro lá fez 1.500 e o outro lá fez 500 bom eu somei todos com os companheiros adversários lógico aí veio a época de formar o secretariado foi uma briga muito grande que queriam botar umas pessoas que eu não não confiava e eles achavam que eu era moleque eu tinha 30 anos vamos fazer o que nós queremos então eu falei não eu não vou aceitar tive alguns problemas então se vê que a política de Cascavel agora está sendo conturbada aqui isso aqui é o pior lugar do mundo para se fazer política aqui o homem tem ciúme de homem que é o pior ciúme que existe é ciúme de homem para homem e aqui é terrível que eu tentei como prefeito até apaziguar essa desavença para todo mundo se unir vamos pensar em Cascavel mas olha posso dizer que eu fracassei não foi possível mas enfim posteriormente ainda quando era ter sido prefeito eu tive um senhor que se chama Jaime Canet governador foi um governador e que ele fez um acordo comigo até ele falou assim se você vier para a arena eu peguei bom brigaram tanto no MDB comigo que eu saí do partido eu não quero mais partido é só só tem gente que a gente aproveita eu fiquei sem partido daí o governador me chamou para me filiar na arena eu falei governador eu não quero porque vou me chamar de vir a casaco porque eu vou levar desaforo eu não vou mais ser candidato a nada eu não quero não, não mas eu vou te mandar bastante obra para lá daí eu falei o que por exemplo ele falou o que você quer opa aí já me animou aí eu voltei para Cascavel reuni aquele pessoal que eram meus amigos aqueles empresários um deles que já faleceu o senhor Gilberto Mayer que é dono da farmácia que era a farmácia Santa Cruz que era a maior farmácia da região enfim eu tinha assim umas 10, 12 pessoas que eram realmente empresários pessoas que eram bem amigos aí chamei ele e falei o negócio é o seguinte olha o governador Canet ele ia tomar posse ele era nomeado ainda naquela época ele falou ele fez uma proposta para a gente para mim me filiar na arena e que ele para nós pedir as obras que nós quisermos aí eu falei fizemos uma reunião não eles falaram se isso acontecer nós também vamos filiar também vamos também sair da do MDB e vamos filiar aí foi que eu fiz uma lista eletrificando os distritos industriais ou distritos municipais que era Cafelândia já tinha energia Cafelândia precisava de Cascavel aí Lindo Oeste Santa Tereza São João enfim pediu energia para todos esses distritos salas de aula 120 salas de aula de abenaria a pavimentação das duas saídas que era Avenida Brasil e dos dois lados agora Tancredo Nemos era Avenida Brasil naquela época o aeroporto para nós começarmos o aeroporto de Cascavel enfim fizemos uma lista e até vamos levar lá se ele concordar com a metade nós já vamos se filiar nós chegamos lá entreguei para ele ele falou sem jeito a gente pediu muita coisa ele falou só isso aqui então está fechado aí me filei na arena e a gente realmente o Canê cumpriu tudo o que propôs e ainda muito mais coisa ele fez na época depois nós tivemos uma luta muito grande foi com a Uniu Oeste na época era festival para a gente conseguir os cursos foi uma luta muito grande eu formei uma equipe na prefeitura de pessoas mais ou menos qualificadas para formar tinha que ter estatística tinha que ter número para poder conseguir os cursos e a gente começou a fazer pedido porque eu fui a Brasília e lá disseram tem que trazer os processos não adianta vir pedir o Neibraga era ministro da educação mas não adiantava montar direito ele mesmo falou não prefeito faz bastante e encaminha aqui que a gente faz andar e foi aí onde a gente conseguiu na época e posteriormente vários anos depois alguns cursos que a gente pediu na época foram aprovados e hoje Cascavel é um grande centro educacional universitário que na época nós queríamos ter dois, três cursos que já era um orgulho nosso para solidificar Cascavel como uma cidade polo até eu gostaria de falar um pouco com respeito à medicina em Cascavel que é mais ou menos a área que vocês atuam porque eu hoje eu não pertenço mais à TV Tarobá eles não acertam lá com o sobrinho e eles ficaram com a TV mas eu digo isso e repito sempre que eu acho que a medicina em Cascavel deve um como é que se diz um legado grande a Silvana Veronese porque eu acho que vocês hoje ela também já não está mais fazendo o programa mas o programa Vitrine toda semana ela tinha lá alguns quadros que levavam um profissional da medicina vez outros até dentista enfim mas mais médicos para falar sobre determinados assuntos e a Tarobá ela era muito forte ainda hoje mas na época era mais forte em toda a região porque não havia outra emissora então nós tínhamos imagens até lá no interior de Santa Catarina do sudoeste aqui até o Moarama aqui até Campo Morão para Foz do Iguaçu Guaíra enfim toda essa região tinha área de cobertura e a Tarobá era muito ouvida então quem que ouve a Tarobá são as mulheres quem cuida da saúde da gente normalmente é a mulher em casa que toma iniciativa eu falo isso porque se não fosse minha esposa eu tinha morrido e quem tomou a iniciativa de me levar para São Paulo foi ela ela brigou e exigiu os filhos acham não está bem está bem cuidado ela bateu o pé chamou o médico do AIS veio aqui olhou e me levou então as mulheres têm um feeling e elas cuidam dessas coisas então o programa da Silvana é cuidado era mais cedido para as mulheres até por causa do horário e normalmente em casa quando tem algum problema de saúde quem procura ver é a mulher então com isso os profissionais que iam lá toda a região ficava conhecida e o pessoal começou a vir para Cascavel e começou a se formar essa grande indústria esse grande núcleo de saúde que é Cascavel hoje eu tenho orgulho hoje de falar para qualquer parte do mundo de que Cascavel é uma referência hoje nacional eu inclusive quando estava no Einstein depois que eu falo de Cascavel até o o doutor Antônio José e outro parece que é o doutor Cláudio se não me engano lá que falou não lá tem o Sagaio que teve no Einstein acho que vocês trabalharam no Einstein há algum tempo lá até falar mas ainda lógico que não era uma cidade de referência mas posteriormente eu fui fazer alguns exames mais no Einstein por exemplo quando tive o câncer de próstata que eu fiz a cirurgia depois fez alguns exames e o pessoal não vamos repetir aqui depois Cascavel está muito evoluído aí os caras falaram assim olha isso que me deixou muito contente o que eles fizeram em Cascavel o resultado mesmo que tem aqui no Einstein está igual então Cascavel está muito evoluído isso falaram lá no Alberto Einstein lá em São Paulo então acho que a nossa medicina aqui em Cascavel graças a vocês ela está realmente bastante evoluída e não só com equipamento mas com a qualidade dos profissionais que lógico tem que ter um bom equipamento também para auxiliar mas é importante é a capacidade dos profissionais é a capacidade do corpo que auxilia desde enfermários e trabalhadores até eu falava um pouco com o doutor com respeito a fisioterapia que muita gente também não valoriza a fisioterapia mas olha eu digo de alto e bom som se não fosse a fisioterapia apesar da qualidade dos médicos do Einstein eu teria morrido igual porque a fisioterapia na hora da recuperação é o que vale não adianta ter um bom médico e não ter uma boa fisioterapia que dá o amparo ali e eu tenho até hoje na cabeça o nome da fisioterapeuta que é a doutora Clariane lá do Einstein porque ela foi a primeira a me judiar ali mas quer dizer aquela judiada que fez efeito que eu tinha todas as costelas quebradas meu pulmão tinha explodido e eu tinha que fazer o exercício respiratório então quando eu comecei a fazer os primeiros que tinha que tossir para expelir a secreção eu devo ter cuspido lá um um tacho de tanto catarro que saiu do lado do pulmão e aquilo tinha que provocar olha a hora que fazia que eu não conseguia daí eu parava e falava doutora deixa eu morrer eu não quero sabe que a gente chega à conclusão que é melhor morrer de tanto que dói tanto que dói aí enfiava um tubinho lá de ar lá no pulmão pela garganta para aspirar e era assim cada dia menos pior e aí eu fui melhorando e eu também aproveito e falar que acho que o paciente e pelo que o doutor Antônio José Spronser que é o intensivista lá que é o meu amigo até hoje ele fala que eu sou principal troféu dele como médico porque eu cheguei morto no Einstein eu cheguei com 0,6 depressão tanto é que eu fui de UTI voadora e arrumaram o helicóptero para me levar do aeroporto era para ir ambulante senão eu ia morrer diz que diz ele que foi 5 5 paradas lá de cardíaca lá ou respiratório não sei como é que é lá mas diz que eu morri lá umas 5 vezes e a última vez já outros médicos estavam na equipe queriam dar o óbito aí diz que ele falou assim olha doutor vamos lutar porque ele é atleta eu já conhecia agora o histórico dele e atleta sempre tem mais um QI o último assim é isso que foi aquele choque eu tenho até um fundamento aqui assim ele falou isso aqui foi pancada que nós temos aí no teu peito e aí eu voltei quando eu estava na semi-intensiva até o doutor Antônio José quando vinha com o médico lá ele falava assim ó doutor o almofado está quase sentando eu brincava eu sou forte né doutor depois ele me disse sabe por que eu trazia aqueles médicos para eles eram médicos novos e eu mostrava para ele que quando o histórico do paciente é bom tem que lutar um pouco mais porque eles sugeriram para ter o óbito lá quando você a última parada lá então vou mostrar para eles que tem que tem que lutar então eu falo ó doutor eu realmente surpreendo até a mim as vezes mas eu tenho dito muitas vezes que isso tudo também aconteceu porque eu sempre tive saúde e eu falo hoje para o meu neto para os meus filhos falo até para alguns para alguns funcionários a saúde a gente precisa aguardar enquanto tem você tem que ter uma reserva eu acho que se eu não morri naquele acidente o câncer de depósito não mas depois tive um infarto agora tive duas tromboses acho que tem alguma a ver com a qualidade de vida que eu peguei lá atrás porque a gente quando é jovem se desgasta um pouco a mais ninguém é de ferro para não ter aí uma anoitada mas eu também tive isso aí mas nunca exagerei nunca passei dos limites se eu ficava uma noite mais tarde a outra noite já não era que hoje a gente vê muito jovem na sequência da noite bebida droga cigarro que também é uma droga enfim a pessoa vai maltratando o seu organismo ele vai definhando depois não adianta qualidade de equipamento qualidade do médico que não tem o organismo está debilitado ele não tem de onde tirar força também para reagir isso eu aprendi ao longo da vida então é importante e digo sempre guardar saúde enquanto tem não exagerar em nada isso eu fiz sempre na vida e acho que estou aqui hoje graças a essas minhas atitudes eu queria ainda também falar um pouco da parte esportiva como tudo a gente quando fala no esporte é o esporte que todo mundo gosta de ver eu comecei a correr já quase há 50 anos aquele tempo era uma corrida aqui em Cascavel quando teve a primeira corrida e a segunda eu não participei que nem carro não tinha mas já tinha aquela vontade de correr depois tem uma história interessante aí tinha um o senhor aqui tinha um carro para ir de correr e ele namorava minha irmã ele queria fazer média comigo porque a minha irmã morava comigo quando eu ia para cá ele me convidou para ir ser co-piloto dele e aí me dei muito bem o casamento não aconteceu mas eu comecei minha carreira de piloto e aí eu comecei a correr e já me dei bem era uma corrida por ano outro ano já corri outra vez já terminamos em quarto lugar quinto já ganhei a terceira e daí nunca mais parou aí eu comecei aí pensar em nível daí estadual aí ganhei campeonato umas quatro vezes campeonato estadual aí entrei no campeonato brasileiro daí comprei um protótipo que era o carro mais sofisticado que tinha naquela época no Brasil e aí eu fui campeão brasileiro acho que em 74 por aí e aí eu comecei a me envolver porque eu acho que em tudo que você faz na vida tem que se envolver tem que procurar se dedicar que ninguém consegue nada sem envolvimento sem dedicação sem gostar do que está fazendo e o gosto vem procurando fazer bem feito e aí eu comecei a tivemos alguns problemas por exemplo não podia importar carro de corrida e aí a Volkswagen que é patrocinada superviária ela abandonou o automobilismo e aí foi então que eu comecei a pensar em fazer um carro eu fui na Argentina mantive lá um contato e eles ofereceram um projeto e um estágio lá para o ônibus mecânico para aprender a construir carro que não podia importar tinha que ser fabricado aqui e aí a gente fez cada loucura olha eu numa ocasião eu saí de Córdoba com um carro de corrida montado dentro do avião um avião monomotor e nós tínhamos que passar a fronteira de contrabando então a gente fez a gente saiu de Córdoba chegamos à noite já deixei ali acendendo a luz do aeroporto já era umas 10 da noite a gente desceu ali ligeiro tirou aqueles carros todos desmontados de dentro e botou um pouco de gasolina e voltamos para Foz de Iguaçu lá para o Porto de Iguaçu para fazer a entrada no Brasil nós trouxemos o carro aqui você vê que loucura que a gente faz e quando nós chegamos lá em Foz o pessoal estava apavorado oh Mufato o que passou que era para chegar em 4 horas e nós deu 7 horas para chegar de viagem de lá e eles chamando e nós escutando mas tudo quietinho passamos bem alto ali em Foz de Iguaçu a noite e pior que chegamos aqui e o pessoal foi acender a luz do aeroporto e a luz diz que assim tem uma roda ela tem que ir e parar eles passavam e apagavam acendia e apagavam e nós dando volta em cima a gasolina já zerando ali não tinha mais gasolina bom até que enfim conseguiram filmar nós descemos e fizemos então aí eu trouxe um modelo além do gabarito para fazer os carros aqui e aí acabei fabricando aqui em Cascavel uns 30 carros mais ou menos até depois saiu matéria prefeito piloto construiu autódromo fabricou o carro me chamando de Charles Chapman era o dono da lote na época que era o carro do Brasil e bem tudo isso pensando no esporte e posteriormente nós fizemos o campeonato sul-americano esse que eu fui que eu me acidentei que é o Fórmula 3 que apareceu ali e também havia assim muita rivalidade entre os brasileiros porque um puxava para um lado outro puxa para o outro deu cada encrenca lá imagina o brasileiro e o argentino e eu era o papo aziguador daqui a pouco eu estava no meio eu falava pela categoria não queria que fosse uma equipe A ou B isso dava muita briga mas no final os argentinos estavam me me escutando me obedecendo que eu queria o bem da categoria o grid que tinha 12, 14 carros nós tínhamos que ter 27 carros depois porque a gente fez um regulamento que servia tanto do lado como do outro então são fases da vida teve mais um lance importante aqui em 74 ou 75 não lembro direito o presidente Geisel era o presidente da república veio para Cascavel entregar aqui títulos definitivos de terra que era um anseio muito grande da região porque havia muita morte muita disputa de terra então havia uma insegurança muito grande dos agricultores e o Geisel veio aqui para entregar alguns títulos simbólicos eu era o prefeito o Jaime Caneiro governador bem teve toda a solenidade aqui e naquela época proibiram corrida no Brasil estava proibido corrida de automóveis porque diziam assim vai acabar o petróleo então não pode mais ter corrida e proibiram aí quando nós saímos daqui fomos para o aeroporto nós chegamos lá eu junto com o presidente o aeroporto era aqui onde está a rodoviária a gente chegou lá parou na sombra fora assim começou a chegar o resto da comitiva daí o presidente Geisel virou para mim assim prefeito gostei muito da sua fala do seu discurso ele falou o senhor é advogado eu falei não presidente eu sou sou comerciante aí o Neibraga era menino de educação falou assim ele é piloto também ele falou que piloto que avião que o senhor piloto não eu sou piloto de carro de corrida e agora que vai acabar o petróleo o presidente falou pois é presidente nós temos um problema sério aí temos um desemprego hoje na área São Paulo tem já menti também São Paulo tem uns 20 mil pessoas lá que vivem em Toto Mil agora estão todos desempregados falei presidente nós estamos usando álcool nós não usamos o petróleo não usamos gasolina nós estamos desenvolvendo álcool estamos melhorando a carburação e tal e tal daí ele se interessou um pouco aí ele chamou e falou que naquele tempo não tinha ministério do esporte era o ministro da educação que era no Neibraga ele falou ministro nós precisamos arrumar álcool para escorrer daí o Lógico falei como é que nós fazemos ele falou não então fala para alguém da confederação mandar um ofício faz lá liguei na mesma hora leva para Brasília e manda entregar no ministério para mim diretamente o ministro falou não nada de protocolar procure chegar lá no gabinete que eu vou deixar a ordem lá e foi assim que a gente voltou a ter automobilismo lógico depois podia ser que ia ter que criou-se um síndrome na época que ia acabar o petróleo que não ia ter mais e que puxa estava fazendo como é que nossa esperança era o álcool então e daí proibiram todo o que é tipo os postos não abriam mais no domingo porque era para gastar menos combustível então foi uma fase bastante difícil então teve uma coisa assim que acabou acontecendo não sei se porque ele gostou do meu discurso que é até interessante eu sempre procurei falar não de improviso mas ter mais ou menos uma fala porque eu quando fui formando no ginásio e no técnico de contabilidade eu acabei sendo escolhido o orador e as coisas aconteciam que não sei porque como eu procurava fazer as coisas me envolver para mandar fazer os quadros arrecadar para fazer o baile para fazer a formatura eu estava sempre na frente mas porque eu gostava daqui a pouco você vai fazer o discurso quando eu fui fazer meu primeiro discurso no ginásio eu subi tem o púlpito o salão nobre lá do ginásio lá em Irati eu subi peguei o aquele papel que tinha escrito botei no bolso eu tinha decorado eu tinha feito o discurso para mim mesmo acho que umas 50 vezes claro eu vou ser tudo decorado comecei o discurso isso me perdi não sabia mais onde é que estava a gente fica nervoso aí peguei o papel puxei fui falar coisa que eu já tinha falado bem acabei fazendo o discurso muito ruim mas não fui a turma entendeu e tal daí quando fui para 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 na formatura do técnico também eu acabei sendo orador já era outra cidade era Guarabó mas daí eu já fiz um discurso mais curto mas daí fiz os parâmetros fui ligado e fui ligando ali que eu tinha escrito ali no papel mas fiz um roteiro aí quando o Gayser veio aqui eu era prefeito e lógico eu era prefeito do MDB era oposição aí veio aquele comando precursor que vem na frente antes de vir o presidente e falou assim prefeito nós precisamos levar seu discurso por que levar meu discurso? vão me censurar em alguma coisa? achei já fiquei meio braba não, não é que o presidente gosta de ver o que o senhor vai falar para depois ele também incluir na fala dele e tal foi o que eu normalmente falo de improviso e tal não, mas precisava pelo protocolo precisava levar o discurso e tal então tá bom chamei o senhor do presidente de imprensa falei, nossa, pode ficar olha, o que eu vou falar vai ser isso aqui aí falei ali do MDB a gente faz a guia do português falei, não, ajeita aí o meu discurso bota aí no papel para não dar para levar e foi assim que eu fiz porque era um fato muito importante para Cascavel e para a região porque aqui eu vi muita gente morrer muita gente perder terras aqui por disputas que era muito violento aqui quando cheguei em Cascavel tinha os profissionais do gatilho que eram os matadores eu conheci tanto é que eu cheguei aqui eu ia comendo a churrascaria do meu primo ali porque eu eu estava sozinho aqui ele me fala olha o Vesgo o Bernardão o Toninho esse aqui é meu primo ele não vem mexer com terra ele está abrindo um armazém aqui para evitar que depois ele te matava e para saber quem quer depois se tinha dúvida então realmente era muito complicado aqui essas pessoas tinha o Marins Belo também eram todas as pessoas que faziam eles falavam que eles organizavam o interior eles na verdade eram pistoleiros de aluguel alguns bem aí eu fiz o discurso baseando naquela mas aí eu peguei aquele discurso botei no papel e falei olhando para as pessoas atrás do primeiro título falando para o presidente eu não realmente eu tinha aí eu já estava mais malandro como prefeito já tinha falado bastante vezes em público aí eu falei e aí que ele falou depois que primeira vez que ninguém fica lendo perto dele que falava olhando para as pessoas e olhando para ele por isso que ele gostou muito do discurso e disse que nunca esqueceu de Cascavel que depois teve até pessoas que me disseram olha o Geisel sempre perguntava de Cascavel fala assim escute o prefeito de Cascavel como é que está foi o melhor discurso que eu vi como presidente para mim logicamente foi muito orgulhoso aquilo até porque o Geisel era um presidente bem íntegro e muito sabido que eu estava sempre com ele ele conversando e perguntando as coisas era um homem muito inteligente e muito preparado tanto é que ele depois começou a devolução para os serviços da presidência enfim do mandato político então são coisas que aconteceu na vida bom eu cheguei em Cascavel em 64 abri meu armazém aí nós tínhamos alugado depois meu pai me ajudou um pouco a gente começou com essa pressão um pouco senão eu fico muito tarde né aí meu pai chegou e ajudou um pouco a gente comprou um terreno fez um armazém mas sempre a região crescendo muito e a gente tinha muito envolvimento com com os empresários e aí quando até eles citaram ali nessa matéria quando se criou o código de barra no Brasil só tinha em São Paulo um supermercado chamado Cândia mas eu tinha ido para os Estados Unidos um ano dois antes numaquela excursão de supermercado e eu vi lá o código de barra poxa passando a mercadoria nunca tinha visto aquilo que coisa maravilhosa aí quando São Paulo fez o primeiro eu fui atrás quem que fez? ah foi o fulano aí eu peguei e falei não eu vou tinha o mercado da neva já que era um mercado moderno falei não eu vou colocar isso aí foi uma coisa moderna não aí os caras me chamam de louco você vai essa é loucura fazer um negócio moderno desse falou não mas eu quero fazer um negócio moderno não você vai montar freguesia ninguém vai acreditar que ali vai passar certo aí insistir era difícil que nem toda mercadoria tinha o código de barra tinha que comprar umas máquinas para fazer etiqueta para cruzar não mas nós vamos fazer fizemos virou atração na cidade estourou o movimento todo mundo queria ver porque era uma novidade uma coisa moderna que não acreditava que também tem que evitava da caixeira bater errado porque passou ali o que está escrito ali que está o valor não tinha erro então virou atração quer dizer é a modernização que eu entrei só tinha São Paulo não tinha nem Porto Alegre nem Curitiba em parte nenhuma e eu tive a coragem de fazer aqui e eu acho que tudo isso já ficou famoso até no meio só tem em São Paulo depois Cascavel tem não era nem nem falava que era o Mofatão que era era Cascavel que tinha então a gente procura sempre fazer as coisas bem feito mas eu quero logo encerrando porque se não fica muito tarde não para mim mas para vocês porque hoje é sábado afinal de contas e dizer que na vida como eu falei no começo tudo tem que ser bem feito em qualquer atividade e você sabe que a medicina ela até é mais exigente do que outras atividades eu procuro diante do meu negócio sempre fazer o melhor vou aproveitar fazer minha propaganda aqui da Cancere da loja é a loja mais moderna e a melhor loja de Cascavel então quem não não visitou o Mofatão Cancere precisa visitar lá porque ali eu fiz do meu gosto caminhei muito dentro daquilo ali para organizar com a adaptação do terreno mas eu acho que ficou o mercado além de bom e barato ele é muito confortável então vou fazer um convite também para ir para lá então voltando a dizer que eu acho que tudo na vida tem que se fazer da melhor maneira possível como eu falei antes o trabalho por mais simples que seja tem que ser feito com dedicação com vontade com determinação tudo na vida não se consegue de graça tem que ter sacrifício tem que ter dedicação tem que ter renúncia a vez algumas coisas mais de lazer para a gente poder ter uma vida melhor no futuro todos nós precisamos pensar na velhice pensar no futuro para ter qualidade de vida eu lógico já sofri muito na vida em todo sentido no trabalho no próprio esporte e aquele trabalho mental de problemas às vezes que tem na família tem nos negócios quem não tem problema todos tem problema mas tem que saber enfrentar e tem que se preparar para ter uma qualidade de vida no final eu me considero que tem uma qualidade de vida apesar de já ter tido esse acidente apesar de um câncer de próstata que foi graças à medicina foi constatado bem no início eu tive o infarto tem o estende eu tive duas tromboses e acho que uma quase virou embolia mas enfim tudo deu certo e tudo acho que pela qualidade de saúde que tem então a gente procura sempre viver bem é bom viver bem ter boas amizades viver bem na família às vezes a gente é meio quer ser durão a gente tem que ter tolerância com o próximo com os outros porque se a gente for levar ferro a gente briga toda hora com todo mundo isso aqui no trabalho eu acho que que nem vocês que atendem o público aqui também acho que todo esse atendimento com educação com jeito faz bem porque eu imagino que vocês chega gente aqui além de estar doente de gente a ver ficar bravo tem que ter paciência porque a vida se não for ter tolerância você também não se sente bem acho que é muito melhor eu digo para o pessoal de que você receber um elogio de um funcionário do que receber críticas existe críticas construtivas mas é muito chato para mim que mais me machuca quando chega alguém fala mal de um funcionário e vê que foi falta de educação falta de táctico trabalhar com as pessoas porque ninguém gosta de ser tratado mal mesmo um animal qualquer espécie trata mal ele temor ele reage ele avança em você então imagine um ser humano então todo mundo gosta de ser tratado bem de uma maneira ou de outra então acho que quem mexe com o público eu digo sempre os meus funcionários quem dá o emprego para vocês dá o trabalho para vocês não sou eu que sou o dono não é o gerente é as pessoas que vêm aqui no mercado fazer compra esses são os verdadeiros patrões de vocês a mesma coisa que na clínica todo mundo constrói a tratar mal não vem mais ninguém aqui né doutor aí vai atender quem então gente no fundo quem está dando todo o trabalho é o paciente que vem aqui que vai voltar enfim são as pessoas que a gente tem que ter critérios de tratamento e eu creio que dá até na própria como você fala de saúde às vezes as pessoas estão bem mais estressadas do que lá no nosso caso também mas enfim tratar bem o próximo não faz mal a ninguém muito obrigado e se alguém tiver alguma pergunta doutor estou à disposição bem chegamos mais no fim de ano mais uma missão cumprida e eu quero desejar a todos da gastroclínica todos funcionários enfim a família gastroclínica que tanto bem faz para a nossa comunidade não só Cascavel como para a região desejar a você um Feliz Natal e um ano novo de muita prosperidade de muito trabalho e de muito de muita ajuda para todos que aqui vem então a vocês um Feliz Natal e um próspero ano novo